Olá, tudo bem? Eu sou a Rô Mien Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Hoje eu vou explicar uma expressão muito usada em Business English no mundo corporativo, mas que nem sempre as pessoas entendem. Então vamos lá. A expressão é essa, be on the same page. Be on the same page, se você traduz literalmente, é estar na mesma página. Mas, na verdade, não tem ninguém lendo, nem usando livro algum aqui, ok? Então, a expressão be on the same page significa estar alinhado, ou seja, ter o mesmo entendimento sobre um determinado assunto. Por exemplo, você pode falar assim, please talk to the marketing department to ensure we are all on the same page, ou seja, por favor, fale com o departamento de marketing para assegurar que nós temos o mesmo entendimento sobre esse assunto, que estamos alinhados, ok? E aí, note que be, aqui, o be é do verbo to be mesmo, tá? E ele pode e deve ser conjugado de acordo com o tempo e pessoa. Então, por exemplo, we are on the same page, nós estamos alinhados. We were on the same page, nós estávamos alinhados. We have to be on the same page. Nós precisamos estar alinhados. E assim por diante, tá bom? Você já escutou essa expressão antes no trabalho? Me conte nos comentários desse post, ok? Espero que você tenha entendido e gostado. E lembre-se, se gostou, inscreva-se no nosso canal de YouTube, é a Outliers Academy. E ativa o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a ficar sabendo dos vídeos novos que atualizamos. E também poderá assistir os anteriores que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles, não é o que você e a sua equipe, precisavam para dar aquela guinada nas suas carreiras. Eu e a minha equipe também, teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye!